No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem mudança na representação do Ceará em Brasília. A segunda suplente Janaína Farias, natural do município de Crateus, é a nova voz feminina do Ceará no Senado. Quem tem mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. A região dos sertões de Crateus passa a contar com um novo capítulo em sua história política. Filha do município de Crateus, a segunda suplente de Camilo Santana, Janaína Farias, ocupará pelos próximos 120 dias uma vaga no Senado. Janaína era secretária executiva do gabinete do então governador Camilo Santana. Chegou a ser cotada em 2022 para concorrer à Câmara Federal, mas foi escolhida para compor como segunda suplente a chapa de Camilo ao Senado. Ao ser indicado ministro do governo Lula, Camilo Santana convidou Janaína para ocupar o cargo de secretária de gestão do Ministério da Educação. Janaína assume a vaga no Senado com o afastamento da primeira suplente Augusta Brito, do PCdoB, que irá ocupar o cargo de secretária de articulação política do governo do Estado. Augusta assume o cargo com a desincompatibilização do jornalista Valdemir Catanho, que é pré-candidato à Prefeitura de Calcaia. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. São mudanças na representação parlamentar do Ceará em Brasília, jornalista Beto Almeida, que remexem também com o cenário pré-eleitoral. Janaína, como já nos relatou o repórter Carlos Alberto, é pré-candidato à Prefeitura do município de Crateus. Enquanto Valdemir Catanho, que abre a vaga na articulação política para a suplente Augusta Brito, vai disputar a Prefeitura do município de Calcaia. Pelo menos está neste momento na condição de pré-candidato. E o governador Elmano de Freitas confirmou em Brasília que agora a ex-senadora Augusta Brito vai mesmo para o cargo de secretária de articulação política do governo do Estado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Aluzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Aluzenor, para quem acompanhou, assim, flashes da posse da Janaína Farias, foi bastante concorrido, com presença de muitos prefeitos, lideranças políticas aqui do Estado do Ceará, os familiares da Janaína, lógico, a presença em peso do Ministério da Educação, a começar pelo ministro Camilo Satana, do governador Elmano Freitas. Então, assim, foi realmente uma sessão bastante prestigiada, concorrida, que terminou à noite com um jantar oferecido pelo deputado Eunício Oliveira em sua residência em Brasília. Então, Eunício abriu as portas de sua casa para esse jantar, para homenagear a Janaína, que se emocionou, viu, Aluzenor? Fez um discurso, eu vi trechos do discurso dela, foi um discurso, de fato, emocionante, com referências à mãe, tratando exatamente de quando que ela poderia imaginar que uma filha dela, de Crateus, do sertão cearense, estaria ali tomando posse naquela solenidade e até destacou um fato bacana, né, colocando o seguinte, que a senhora está aqui vestida com esse vestido, feito com as suas próprias mãos, quer dizer, o Jorge Cajuru pediu a parte, dizendo que tinha sido, de fato, assim, um discurso do que ele tinha acompanhado nesses últimos anos no Senado, ele, como filho de merendeira, ele disse que tinha ficado emocionado com o discurso da Janaína, por ela dar espaço e vazão às origens dela. Bom, isso foi a festa, foi o fato emocionante, é claro que para a Janaína, isso é um rito de passagem muito significativo, muito importante, ela já cumpria um papel na articulação política, sempre, muito ali nos bastidores, agora não, agora ela vai para os holofotes, ela vai ter um espaço aí de no mínimo 120 dias, porque em tese a Janaína nem precisaria se desincompatibilizar do mandato, já que ela vai disputar um cargo majoritário em Crateus, mas óbvio que uma campanha exige a dedicação, mas o tempo que ela vai ter agora no Senado é o tempo que vai ser necessário, Luziano, para ela ter mais protagonismo, para ela mostrar exatamente a sua identidade, mostrar exatamente a sua força e principalmente a sua capacidade de articulação e dentro desse Congresso Nacional, mostrar exatamente a que veio. Então, é um espaço, sem dúvida, que ela vai ter para chegar forte na disputa da Prefeitura de Crateus. Em uma das frases do pronunciamento da Janaína, ela diz o seguinte, Hoje é mais um dia na rotina desta casa, que há 200 anos é guardiã da democracia e dos direitos e deveres do povo brasileiro. Mas eu peço licença para me expressar com emoção e, nesta tribuna, me dirigir especialmente a todos aqueles que teceram a história da minha vida e que, comigo aqui hoje, acompanham um dia que, para mim, será eterno e histórico. O dia em que aquela menina, filha do sertão de Crateus, lá no Ceará, neta de trabalhadores e trabalhadoras humildes, filha de uma costureira, de um eletricista, toma posse como senadora da República, afirmou Janaína Farias durante o discurso, o pronunciamento no Senado. Parabéns à Janaína, Beto Almeida, parabéns aos eleitores da região dos sertões de Crateus, que terão agora essa voz feminina pelos próximos 120 dias na tribuna do Senado. Sem dúvida. E tem aí, Beto, também quando eu falei sobre essa movimentação com a posse de Janaína Farias, que mexe também com o quadro pré-eleitoral, não apenas em Crateus, mas também aqui, no primeiro escalão do governo do Estado, com a troca de nomes entre ocupantes de cargos de confiança do governo Elmano de Freitas. Exatamente, Luziano. E mexe, inclusive, numa área estratégica, que é a questão da articulação política. O governador Elmano confirmou ontem mesmo o nome da Augusta Brito, para assumir a função de Valdemir Catanho, que está se desincompatibilizando, exatamente na condição de pré-candidato à Prefeitura de Calcaia. E a Janaína Farias, aliás, a Augusta, ela chega, Luziano, também para quebrar certos paradigmas. Eu acho que é a primeira mulher, Luziano, que assume essa função num governo aqui, numa gestão estadual, da articulação política. Normalmente, esses cargos eram entregues a homens fortes dentro do governo, muito próximos ao governador. A Augusta é muito próxima, mas assim, não era um cargo ainda, até então, exercido por uma mulher. Eu lembro, por exemplo, que o Assis Machado, lá na gestão do Tasso Gereissati, Sérgio Machado, Luiz Pontes, foram homens fortes numa área de articulação política, que em algum momento tinham uma função muito de casa civil, de gestão interna, mas que juntava essa função da gestão com a questão da articulação política. No caso do Elmano, a gente vê que a casa civil é separada da articulação política, quer dizer, a casa civil é o Max Quintino, que tem essa função realmente ali, mais de gestão, mais interna. A questão da articulação política, ela já foge desse padrão, é o caso dessa articulação que vai ser feita a partir de agora pela Augusta Brito. Então, ela também vai ter esse protagonismo muito forte comum. Aliás, ela foi líder aqui também, bom que se diga, do governo Camilo na Assembleia Legislativa por um período. Então, ela vai poder exercer agora com muita propriedade essa nova função.